Olá, Enzos e Valentinas! Como estamos? Bom, estamos aqui para mais um Roupas Feias Até Dua Liposar. Hoje a gente vai analisar diversas roupas que modelos desfilaram pelas passarelas com elas. E a gente fala assim, essa roupa realmente é feia? Ou será que alguém conseguiu salvá-la e esse alguém é ela? O terrorzinho da OMS, a cunhada da Gigi e da Bela, Dua Lipa. Dua Lipos! Vamos começar com essa mini saia e esse topinho rosa. Eu achei uma vibes bem Ariana Grande. Aliás, eu estou obcecado com a participação da Ariana Grande no The Voice. Ai, eu preciso analisar aqueles looks. Mas enfim, eu achei essa vibe bem Ariana Grande nessa nova era Positions. Por mais que a era Positions já esteja acabando, ainda assim eu gostei muito. Aliás, a Ariana usou essa roupa nas apresentações ao vivo, gravadas do Positions. Ei, realmente, na modelo não brilhou. Por mais que tenha muita pedraria ali. Não sei, a modelo está toda dura, né? Agora, na Dua... Nossa! Vamos combinar aqui. A Dua Lipa é muito bonita, né? Classificada? Sim. Mas ela já era bonita antes. Não sei porque colocou boca, por exemplo. Eu... Nossa! Chegou a maior de todas. Eu não posso mais mostrar o link Antônio e o irmão da Malu no Instagram sem mostrar ela. Então, saiba você que está lá no Instagram, arroba Breno Moreiru. Ai, eu nem me apresentei, né? Muito prazer! Eu sou Breno Moreiru, pai da gata Malu. E estou no Instagram, no Twitter e no TikTok como arroba Breno Moreiru. Lá, você vai encontrar o quê? Stories no Instagram. Fotos e vídeos da gata, a maior de todas. Dona deste canal. O que eu estava falando? Perdi o fio da meada. Mas, assim... Um ponto pra Dua, né? Porque... Nossa! Detalhe! Essa saia de pedra laranja, que é essa faixa vermelha... Isso é muito barango. Mas, na Dua, ficou harmônico. Nossa, a Dua Lipa está bronzeada, né? Em comparação com a modelo, a Dua está laranja. Sabe que a Dua Lipa é do Kosovo? Pois é. Vou jogar aí essa informação pra você. O segundo look que a gente vai analisar aqui... Assim, tem um pezinho no caricato. Eu queria saber que passarela é essa e qual foi o desfile. Porque está uma vibes bem elizabetano, né? Mas, Bridgerton, assim... Esse é o meu repertório. Séries da Netflix. Nada de história aqui. Nossa! Ai! Eu amei mais na Dua Lipa. Primeiro, não tem... Ah, tá. Entendi. Na modelo, ele é só como se fosse uma capa. Você só joga por cima do vestido preto. E não ficou bom na modelo. Eu acho que não conversou uma coisa com a outra. Agora, na Dua. Essa foto aqui tá muito best dress. A Ashley, uma youtuber que eu amo de paixão. Uma das maiores inspirações no YouTube. Nossa, tá muito parecido. Se você não conhece a Ashley, vale a pena conhecer. Fada. Perfeita. Mas, na Dua, eu achei que ficou mais coeso. Trouxe coesão, conceito e aclamação. Ai, eu amei o lacinho. Eu queria saber de onde que é essa foto, né? A que pertence? Será que é um ensaio? Tá numa vibes bem vogue, né? E aqui, a Dua já foi mais fiel à proposta dessa peça. Eu acho muito chique chamar a roupa de peça, tá? A Dua Lipa foi muito mais coerente ao escolher essa saia. Ela escolher, né? Mas aparecer com essa saia, pornando com essa peça. Ai, tava muito linda a Dua. Parabéns, viu? Um cabelo leal. Novamente, dois pontos pra Dua. Ai, esse aqui é polêmico. Eu queria saber quem é o designer. Porque isso aqui tá complicado, né? Tem um top de couro. Ai, depois tem uma renda vermelha e uma renda verde. E a modelo ainda tá segurando um chicote aqui do Minatrix. E uma bota acima do joelho. Ai, ai, eu acho chique. E a modelo tá pálida, né? Coitada. Será que ela comeu no dia? Vida de modelo, gente. Não é fácil, viu? Pra modelo que trabalha, nossa, não é fácil. Agora, nossa... Eu amei a época da Dua. Essa era que ela tava com o cabelo descolorido em cima e preto embaixo. Não, sério. Com ela combinou bastante. Quem tentou imitar não ficou bom. Mas não. Gente. Ai, Dua. Que saliência. Nossa. É, realmente. Três pontos pra ela aqui. Eu nem tenho muito o que comentar. Tá desleal a comparação da modelo com a Dua Lipa, né? Vamos combinar aqui. Pelo amor de Deus. Acho que esse é o meu favorito da lista. Assim, na modelo também, não precisava desse negócio na cabeça. O óculos até que talvez passa. Mas agora, essa roupa eu amei. A bonequinha não soube brincar quando colocaram a Dua Lipa do lado dessa modelo. Por quê? Na modelo, né? Não tá uma proposta legal, mas a Dua usou a roupa inteira, exceto daqui pra cima. Ai, ela tava na neve. Eu acho que a Dua Lipa passou frio. Porque esse aqui não tá com cara de que cobre o suficiente pra neve, não. Meia e sapato de salto na neve foi só pra dar o close mesmo. Digo que eu tenho lugar de fala de pessoa que morou na neve. Mas o close foi bem dado aqui, viu? Ai, a pose tá linda. Ai, a combinação. O cabelo. Nem dá pra ver direito, mas eu vou passar esse pano. Ei, vamos de 4 a 0 pra Dua Lipa, né? Esse aqui, ó. Quem usou foi a cunhada dela. Um vestido que vamos combinar. Qualquer feira você acha um vestido desse, né? Pra mim não teve nada de especial. Parece, sabe o quê? Papel reciclado. Quando tá juntando papelão, papel pra reciclagem. Essa é a estampa aqui, ó. Mesma coisa. Mas na Dua, que tá com a carinha da Manu Gavassi. Ai, entregou, viu? Eu amei o colar que combinou com o brinquinho de flor. Nossa, a Dua Lipa é muito bonita. Nossa, nela brilhou mais, né? Na Gigi já tava brilhando. Não é isso. Tô falando da roupa. Não da modelo aqui. É, mas na Gigi não brilhou muito. Na Dua, deu o fecho, viu? Essa roupa, eu não acho feia na modelo. Só acho que a modelo tava muito... Mas, nossa, essa roupa é linda. Ai, eu amo essas camisetas que tem uns decote ousado. Essa calça de couro é bafo, viu? E tem uns recortes também. Amei. Agora, na Dua Lipa, é realmente desleal comparar com a modelo aqui, né? Ai. Esse vestido parece muito um que a Rihanna usaria, né? Ele é bonito, mas quando você vai aproximando, você vê que ele tem um desfiado estranho. Agora, na Dua. Aqui, ó, a gente vê que tem um pezinho da Dua. Tem um brinquinho, joias, né? Aqui foi outra proposta, né? A modelo tava só com o vestido. A Dua, não. Falou, eu vou dar o close. Eu não sei se é iluminação, mas a cor também tá diferente da passarela. Parece que até a textura é diferente. Sabe o que que tá parecendo? De longe, assim? Aquelas balas delícias, balas de coco que tem em aniversário. Amo que amo. Esse aqui, nossa, eu achei o máximo. Eu usaria. Mas, na modelo, tá muito folgado, né? Nossa, a modelo tem uns dedos bem torto, né? Gosto da combinação que a modelo tá usando de botinha branca astronauta. Acho que combina, sim. Ai, eu sou doido com uma bota branca. Acho que combina, sim. Mas na Dua ali, nossa. Gente, é realmente, né? Muito parecida com a Manu Gavassi. Chocado. É realmente Dua que você serviu, né? Ai, eu sou doido com essas roupas que refletem também. Acho o máximo. É, mais um. Um a zero pra Dua, né? Esse aqui, gente. Nossa, tava difícil de salvar, viu? Vamos começar de baixo pra cima. Essa botinha. Nhao. Nhao, nhao, nhao. Que essa meia preta rendada de barra. Esse vestido tá igual um cupcake. Tá bem caricata essa maquiagem também, né? Uma coisa mais palhacita. Não sei. Que essa rede na cara. Agora na du... Nossa. E olha, a Dua ali usou o mesmo véu que a modelo tá usando. Mas deu uma pegada diferente, né? Um suspeito apertado aqui pra dar uma sensualidade. Uma coisa mais século XIX. É. Vou ter que concordar, viu? Essa roupa aqui... Meu Deus. Tá parecendo que a mulher tem 3 metros de altura. Como que tiraram essa foto dessa mulher desse tamanho? Nossa, tá parecendo a Eleven. Às vezes é isso, né? O armário do mundo invertido. Essa roupa não tá bonita na modelo. Sei lá, tá parecendo... Sabe aquele negócio que foi na frente do carro? Esses carros muito chique. É essa modelo aqui. Esse vestido é do Valentino. E ela foi se apresentar no Graham Norton Show. Eu achei maravilhoso. É polêmico, sim. Mas... Nossa. Causa um impacto enorme. Na modelo, não dá pra ver com riqueza de detalhes. Mas tem até uma cor diferente aqui nessa foto da Dua Lipa. Ele tá mais amarelado. Ali tá parecendo aquelas franjinhas de festa. Não muito chique. A Dua Lipa tá parecendo também uma entidade aqui, né? Tá? Esse aqui... Quem usou foi a Sensal também. Um parecido. Não sei se era esse mesmo, não. Mas esse aqui... A modelo tá perdida no vestido, né? Você só vê vestido. Eu acho esse vestido maravilhoso. E na Dua Lipa... Não teve ali aquela briga. É a modelo? É o vestido? Não. É uma coisa só. Nossa. A Dua Lipa é alta, né? Deixa eu ver a altura dela. Dua Lipa. Ela parece ser alta, né? 1,73. Nossa. Parece uma cavalona. Aí esse vestido é maravilhoso. Eu acho que isso aqui... Eu acho não. Eu tenho certeza que era a mesma passarela. Que tava com aquela roupa de florzinha azul bebê. Que eu amo. Esse dá pra ir na neve. Pode ir tranquila, Dua. Mas... Ai, essa estampa é maravilhosa. Não sei se dá pra ver, mas é uma florzinha. Uma vibes bem anos 60, né? Eu queria que esse trem na cabeça não tivesse aí. Que tira a atenção da modelo. A minha maquiagem da modelo também. E a Dua foi o quê? Dá um passeio em Nova York. Isso tem cara de Nova York. Não sei se é não. Tô falando de Gogó. Essa roupa, que é a quente demais. Ela usa aberta. Uai, Dua Lipa. Nossa, a calça é bonita, né? Ai, esse ocrão também. É, Dua. Trouxe vida pro look, né? Não aparece que é outra coisa na Dua Lipa? Tá gostando? Aproveita e se inscreve. Deixa o seu like. Vai comentando aí. Breno, acho que você passou o pano. Ou também manda o seu colega pra vocês comentarem juntos. Pra terminar, eu vou trazer uma vibes mais Piratas do Caribe. Mais Carrie é estranha. Ó, e a roupa da Dua Lipa lá no fundo, gente? Servindo de cenografia? Eu não sei. Eu só sei que não tá bonito, não. Tá um trem mal acabado. Grande. Parece que tá duas vezes maior que a modelo. Ah, na Dua Lipa eles ajustaram, né? Não são bobo? Vamos de Manu Gavassi vencendo aqui esse look, viu? Sabe o que que tá aparecendo? Festa anos 80. Se sua mãe, a tia ou qualquer parente sua tiver uma foto dos anos 80 numa festa, pede pra ver. Porque com certeza você vai achar isso aqui. Na Dua Lipa trouxe uma modernidade. Eu senti, viu? Ai, amei a pose também. A Dua Lipa tem esse poder, né? Trazer vida para as roupas. E é por isso que a gente tem esse quadro. Porque na passarela a gente vê as coisas assim... Mas quando certas pessoas usam... Palmas pra você também, porque muito obrigado pela sua companhia. Te espero nos comentários e também no próximo vídeo. Um beijo, neném. Um beijo para descansar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí